Na parábola do filho pródigo, Jesus queria falar de perdão e reconciliação? Olá, um questionamento aqui é o seguinte. Na parábola do filho pródigo, Jesus queria falar de perdão e reconciliação? Primeiro nós precisamos fazer um pequeno retrocesso nessa ideia aqui. Essa parábola não é do filho pródigo. Esse termo filho pródigo foi introduzido aí pelos tradutores, não faz parte do original e não é este a pessoa em foco aqui. A parábola aqui é do pai bondoso, do pai bem generoso. Aí diz o texto assim, continuou Jesus, certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. A ênfase que é certo homem tinha dois filhos. Ele não está falando deste filho que quer a parte da herança e que sai de casa e que vai viver uma vida dissoluta. Ele está falando aqui de um pai que é capaz de dar àquele filho que nada merece porque ele não tinha direito à herança. O pai não havia morrido, mas ele estava disposto a dar a herança para o filho mesmo sabendo que este filho iria tropeçar, porque ele sabia do caráter do filho. Mas ele precisava levar o filho ao fim da picada, a uma rua sem saída, que foi o que aconteceu. Ele pegou a herança e foi embora e gastou tudo dissolutamente. E quando chegou, não tinha mais nada, ele começou a padecer necessidade. E lá no país onde ele estava, ninguém lhe dava nada. Ele ainda conseguiu um trabalho para cuidar de porcos, que para o judeu é aquilo que há de mais abjeto. E ele chegou a essa situação e aí ele lembrou. Ele lembrou de quê? Ele lembrou da casa do pai. Que na casa do pai dele, o boia fria comia comida quente. Que os empregados estavam direitos à mesa do Senhor. E ele disse, eu vou me levantar, eu vou na casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e perante ti e não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Aqui nós temos Jesus trabalhando com a ideia de arrependimento. Aquele filho rebelde que gasta tudo, mas que chega ao fim de si mesmo. E quando chega ao fim de si mesmo, ele tem a proposta da lembrança do amor do pai dele. Aquele pai que não só negou o direito da herança, era capaz de acolhê-lo. Então ele faz um discurso em três laudas. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou um filho que caiu, mas trata-me como um dos teus empregados. E o pai quando o vê, o pai estava esperando por ele. Ele já tinha preparado um guarda-roupa novo e tinha preparado um bezerro cevado. E estava esperando. A música já estava ensaiada, porque foi uma festa de acolhimento. O outro filho que estava trabalhando era um legalista. E aqui Jesus estava querendo mostrar entre os pecadores, as prostitutas, os publicanos que eram rejeitados pelo povo judeu e os fariseus e os religiosos que se achavam o tal. Aquele filho mais velho é exatamente isso. O filho ensoberbecido que estava trabalhando e que quando chega e vê a alegria do pai e a festa, ele se enche de indignação e corre, não quer entrar na festa e o pai tem que sair para tentar trazer o filho. Então eu não vejo aqui tanto questão de perdão. Eu vejo uma questão de arrependimento. O perdão o pai já tinha dado. O perdão era uma atitude do pai para com aquele filho, tanto um quanto o outro. Porque ele diz assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas ele não tomava posse das coisas que o pai havia dado. Um gastou tudo, o outro era um legalista, religioso, que criticava. Ele disse, esse teu filho gastou tudo com prostitutas. Onde é que tinha prostitutas lá atrás? Ninguém sabe. Não foi dito. A prostituta estava dentro daquele filho crítico. Aquele que reclama. Então, esta parábola é uma das parábolas mais ricas e que tem um conteúdo muito grande de restauração. O caído é restaurado e o religioso fica do lado de fora da festa. Isso acontece muitas vezes hoje, que as pessoas indignas recebem o evangelho, se arrependem e entram na festa. Mas aqueles religiosos cheios de si ficam de fora, simplesmente criticando, reclamando, acusando. E não conseguem celebrar o amor de um pai tão rico e cheio de misericórdia. Que Deus nos dê a graça de voltar para a nossa casa e reconhecer que nós não merecemos. Mas entramos na festa e estamos com as roupas que o nosso pai nos deu, a justiça de Cristo. E usamos o anel e as sandálias da gratidão para vivermos para a glória de Deus. Fica aqui o meu abraço para você e eu espero vê-lo outra ocasião. E aqui o abraço de coração para coração. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto